Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Victor e hoje nós vamos gravar um vídeo de Pig Porque eu tô quase sem nada pra fazer, então eu tô sem meio que conteúdo Se vocês puderem aí, vocês me ajudam, tá? Porque eu tô com conteúdo, velho E bom, como eu tô sem conteúdo, eu tava querendo fazer um vídeo de Pig Porque eu queria mostrar meus mapas pra vocês e bom, ontem, cadê? Ontem, vocês viram que eu trouxe o meu segundo, não, o terceiro mapa aqui O segundo e o primeiro é colado, tá ligado? É um, dois mapas em um E se você tá querendo jogar comigo aí, é só você vir aqui, ó Vou pesquisar assim, ó, BoyVictorJJ Porque eu não coloquei meu nome no YouTube pra ninguém me conhecer tão rapidinho, engariado Então é BoyVictorJJ, eu tô com o skill de menina Né, agora eu tô com o skill de menina Aqui, ó, BoyVictorJJ, esse aqui mesmo, velho, rapaziada Aqui, ó, BoyVictorJJ Aí, caso eu tiver jogando, você aperta aqui, enfim, junto, se é um jogador Acho que quase todos os dias eu tô no meu servidor Então, se você entrar do nada assim e tiver, tipo, público Então eu vou pensar que você entrou no público Mas se você tiver entrado em código, você me fala aí Que vai que eu te coloco com uma DM e você me ajuda, né? Então, bora lá E bora pro vídeo Então, rapaziada, chegando aqui Eu falei que eu tava com o skill de menina E não tá tão bem feito Por causa que eu não sei fazer o skill de menina, cara Eu só sei fazer o skill de homem mesmo Então eu coloquei roupa de homem nela, né, mano? E ficou bem da hora, mano Eu gostei, ó, gostei dessa roupinha aqui Ficou bem legal E bom, né, gente? Não, como eu falo em todos, quase em todos os vídeos Não se importem com os barulhos E, bom, eu acho que como eu comecei a postar vídeo de novo, né Que vocês lembram que eu fiquei bastante tempo sem postar uns vidinhos Então, como eu fiquei uns tempinhos sem ficar postando vídeo Eu vou tentar postar três vídeos Três vídeos, não Acho que eu vou tentar postar dois vídeos por dia Pode ser, rapaziada Eu vou tentar postar dois vídeos por dia E, bora logo aqui, né, mano? Que eu não quero perder tempo aqui Então, hoje a gente vai mostrar o capítulo 2 e o capítulo 1 aqui, tá ligado? Então, só bora confirmar o download aqui Já chegamos aqui E, ô, mano Ó, quando você joga com a câmera desse jeito Trava muito Mas como você toque a primeira pessoa Milagre, gente, ó Nem trava Então, beleza, né? Só bora deixar de noite aqui, ó Noite E dá play Não tá com sombra nem nada Ó, gente Pra ficar com sombra Eu vou contar um pouco pra vocês Pra ficar com sombra, rapaziada Pra ficar com sombra Tem que fazer o seguinte Vocês têm que Pegar Um bloco, assim Que é o tipo Ah, não sei como é que explica, mano Mas eu posso fazer algum vídeo aí Mostrando aí Algumas dessas coisas aí Se vocês quiserem Se vocês quiserem, viu? É Me falem Me diz aí pra eu fazer, mano Que eu tô Sem ideias Pra trazer pra vocês aqui Então, por favor, mano Fala aí, fala aí, fala aí Que eu já vou tá escutando você aí Aqui, ó Ele já tava ali Vocês viram? A gente vai fechando as portas assim Pra ela perder um pouco mais de tempo Beleza Vamos lá Peguei Opa Pega a ponte Peguei Mano, é muito bom jogar no celular, velho Sério Opa Opa Não precisa se pegar o martelo Cadê o martelo, cadê o martelo O chintão tá ali Não precisa se chintão, não O martelo Vou liberar ali Vou liberar A gente tá caindo novinho aqui no server Mas o server tá privado, né, mano? Então Vou entrar Deixa eu ver aqui, ó Ó, gente, tem um bilhetinho aqui, ó, mano Tem um pouco mais de bilhete, eu acho Não, acho que só tem esse bilhete e outro bilhete ali na casa E vou embora daqui Não me procurem Beleza Aqui é o bilhetinho que o George escreveu Ele tava dormindo aqui, ó Ele tava meio que dormindo só no sofá E tava com essa estantinha aqui Que tava do lado dele E essa mesa aqui Aqui na frente dele Ele filtou e acaba quebrando Meio que Meio que dormindo tudo no chão Igual aquele quartinho ali, ó, mano Que eu tava mostrando ali, ó Esse quartinho aqui, mano Esse quartinho aí é da Bunny, tá ligado? Ela tava aqui, mas ela Não tá mais Ela tava junto com o Dog, tá ligado? Mas o George também tava aqui Eu não vou dar muito spoiler Cadê? Minha calça E caguei Olha, rapaziada Tem um papelzinho aqui E sabe o que eu tô querendo, rapaziada? Eu tô querendo Fazer um bagulho, mano Eu tô querendo, é Pegar O martelo Só que o problema é que eu não sou Onde é que tá o martelo O martelo Ah Lembrei O martelo Eu tô com certeza Deve tá lá embaixo Lá no Lá na chave Laranja Mas eu acho que se eu for lá Eu vou morrer Mano, agora só corre, velho Vai fechando as portas Assim, ó E como ela vem aqui pra baixo E não sai mais Então eu venho aqui rápido Vamos lá 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 Vou botar aqui embaixo Ai meu Deus Caraca Cadê? Gente do céu Gente, eu vou morrer Fala no sério, mano Eu vou morrer, velho Gente, eu vou continuar aqui Eu vou morrer Eu não quero morrer, não Socorro, velho Muito fácil, velho Muito fácil, agora Fazendo a chave vermelha, mano A chave varanda E agora? Caraca Não, 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 mano Chega, 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 chega Já me caguei toda aqui, velho Não tem como Meu Deus Ó Tá bom Beleza Vocês viram como é que é o mapa, né? Ele é bem tenso assim mesmo E tipo, nem eu consigo pausar no meu próprio mapa Porque ele é muito difícil, cara Nem eu Nem eu consigo Tá ligado? E aqui, ó Ó, 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 ó Eu tenho que deixar aberto mesmo, cara Aqui eu vou ter que deixar aberto aqui, ó Ah, em quatro pessoas, tá ligado? Então, bora deixar ele aberto E o monte Não, eu acho que é o monte É, vamos lá Tá assim, né? Beleza Então Né, rapaziada? Ó Como eu tô sem conteúdo Eu queria mostrar meu mapa pra vocês Mas parece que, tipo Eu tô sendo montadinha, tá ligado? Então, tipo Se vocês puderem Vocês mandam aí Conteúdo pra mim Tá ligado? Tipo Conteúdo dos outros jogos Pode ser de pilha até, mano Tipo Tentando buscar um Uma trap nova Um boneco novo É Tipo Mode de Homem-Aranha É episódio novo Do Do Garoto-Aranha, mano Não sei se vocês falam aí, véi Que vocês querem Porque Eu não vou estar lançando um episódio novo, né? Por causa que eu tô meio que paradinho Mas Ok, né? Então Se preparar porque Hoje eu já lancei um vídeo, né, mano? Esse vídeo aqui Foi lançado às 12h45 Foi aquele dia que é pré-estreia Como ele tá sendo estreado Às 12h45, rapaziada O que vocês estão vendo agora, eu acho É O que vocês estão vendo? Vai ter outro vídeo aí, mano Que vai ser lançado às 2h, tá? Então se prepara aí Porque vai ser outro vídeo Que vai ser lançado às 2h E eu não vou dar spoiler Que vai ser o vídeo, beleza? Então É Tipo assim O vídeo foi bem curto Eu sei, eu tô ligado, ó Foi bem curto Foi 9 minutos De vídeo Não foi quase nada Mas, ó Eu já falei, viu, rapaziada Se vocês quiserem estar ajudando comigo Me manda convite aí No meu nome BoyVirtorJJ Se quiser estar Entrando no meu servidor Só escreve no meu nome BoyVirtorJJ E é só isso mesmo, rapaziada Fique com Deus Beijos e tchau